Era uma vez uma barraca que existia com Dona Pérola. Ela morava sozinha, só que tinha um segredo na barraca dela. Um dia ela foi caminhar numa floresta sozinha, sem os pais delas. E levou a barraca, quando abriu o seu vento e um lobo mau. E ela cessou. E foi pra casa e ficou tudo bem. O fim da história. Oi pra você, não me conhece, eu sou o Reis. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo agora. Eu não sei explicar. Gente, ó, aqui ó, é onde liga. Bom, galerinha, é o seguinte. Estamos fazendo fogueira. Fogueira, barraca, imanta, escuridão. Opa, eu quero mais pão. Nossa, tá saindo sem fumar. Você vem pra cá, filha. Corre. Eu desligo de olho. Aham, vem pra cá, vem pra cá. Eu não posso. Vem logo. Ô, filha, a parada é o seguinte. O papai vai te contar uma história de terror na barraca. E aí, depois que a gente contar essa história de terror, a gente, você vai ter que ter coragem ir lá com o pai, amor. Vem aqui, acompanha aqui a lanterna. Tá floresta? Olha lá. Não dá pra ver, não. Aham, e lá vê o que é aquele negócio piscando lá, tá vendo? Lá onde tá com a amoneta, ó. Você vai ter coragem? Vou. Hã? Vou. Vai mesmo? Então, gente, ó. A gente já sentiu uma fogueira. A gente já tá assando batata doce. A gente já comeu o lanche, já comeu, já fez... Ô, filha, vamos fazer o marshmallow? Vamos. Vamos? Marshmallow. Aqui, ó, gente, ó. Vou fazer o marshmallow aqui, ó, e a pérola. Pra vocês experimentarem. Daqui pro pai, ó, não fica muito perto do fogo, não. Vem aqui, filho, no banquinho, ó. Deixa eu abrir mais aqui. Foi a primeira vez da pérola comendo marshmallow, ó. O papai coloca pra assar aqui. Dá uma torradinha, né, filha? Mas no final dá tudo certo. Gente, é aquela dali, ó, é a Amora. A Amora é a nossa companheira. E tem uma que chama linguiça. E tem outra que chama mel. E agora o papai tá assando marshmallow. Olha ali, gente, é mel? Não. A gente tem alguns companheiros aqui, galerinha, acampando com a gente na nossa primeira noite, fazendo o acampamento da pérola. Pérola Reis, tá gostando, pérola? Olha isso, pérola, deixa o pai ver se tá quente. Beleza. O papai tem que tirar devagarzinho. Porque senão fica, né? É. Gente do céu, segura aí. Tá derretendo. É bom, hein? Nossa. Muito bom, né, filha? Ela come com prazer, assim, que dá até água na boca. Parece que ele é salgado, mas por fim é um doce. Mas é gostoso depois que ele dá uma assadinha. É gostoso. Se tiver paciência e fazer bem devagarzinho mesmo, num alto, assim, eu acho que ele fica maravilhoso. Com certeza. Uau. Olha. Não deu bem sim. É, agora chega, né, filha? Bom, enfim, filha, agora é o seguinte. A fogueira pegou fogo. Não me diga. A batata tá assando. A gente joga, mano. A batata tá assando e tá assando de verdade. Tá ali, ó. Olha a sua aqui, ó. Olha a pérola ali, mãe. Não vai perto. Você vê? Ela tá na brasa só, entendeu? Eu tirei ela do fogo. Vamos lá, filha. Vamos lá que a gente vai começar uma história de terror. Vem. Depois de ver se você tem coragem de ir lá pra dentro. Bom, gente, aqui dentro da barraca tem de tudo já. Dominó. Marshmallow. Marshmallow recheado, bota. E a pérolinha. A pérolinha encaixou a lanterna, né? Ainda bem que ela achou. E ela achou a lanterna. Não tinha lanterna. Ela achou a lanterna aqui. Deve ser o último caçador. Eu achei bem aqui. Ainda bem que você achou, filha. Porque senão, não ia dar pra gente enxerar aquela escuridão. Olha a escuridão que tá aqui, gente. É o seguinte, meu amor. Senta aqui. Tá parecendo um quadro de tio Renato quando conta a história de terror pra nós. Tá? Mesma coisa. Só que como, né? É a pérolinha. O papai vai te contar uma história. Tá? Do lobo mau. De novo, cara? Pô. O lobo mau do acampamento. Você quer ouvir? Não. Vou te contar, né? A história de terror com a barraca pérola. Conta outra. É do lobo mau que vive aqui no acampamento. Não, gente. Eu vou cantar uma história muito. Então deixa o papai contar a minha. É. Depois você conta a sua. Não, minha. Primeiro do papai, filha. Tá bom, vai. Tá? Ó. Era uma vez um acampamento muito legal chamado Meia Serrinha. E esse acampamento vinha muitas pessoas legais. E elas achavam marshmallows, achavam batata doce. Comia cachorro quente na panela. Fazia um monte de coisa legal. E tinha um monte de cachorro muito bacana que ficava pertinho deles. Só que de noite, as pessoas que estavam dormindo aqui dentro, achavam que tinha um cachorro latindo. E eles achavam que eram os cachorrinhos daqui. Só que de noite, todos os cachorros, filha. Escuta. Ó. Tá vendo? Só pra eu começar a falar, ó. Ó. Eu quero, eu quero, eu quero parar. Ó. Deixa o pai continuar. Todos os cachorros começavam a latir. E começavam a latir, latir ali e ninguém entendia. Filha. Do nada, as pessoas saíram pra fora pra olhar. Lá perto daquela lâmpada lá que a gente viu lá, um cachorro bem grande, com as unhas grandonas, grudada assim na árvore e fazia. Mas na verdade não era um cachorro. Sabe o que ele fazia? O que? Ele comia as galinhas, os patos e atacava os cachorrinhos. Corria atrás dele e os cachorros gritavam. E as pessoas que estavam hospedadas tinham que salvar os cachorrinhos. Porque esse lobo mau era ali, era muito terrível. Só que ninguém conseguiu ver ele ainda. É por isso que hoje de noite, depois que a gente terminar a sua história, eu e você, vamos lá onde está aquela luz lá, junto com a mamãe. Não, a mamãe está com a perna machucada. Só vai eu e você. Gente, vamos lá e realmente descobrir se tem um lobo mau aqui. Tá bom? Gente, agora é a vez da minha. Então vai. Era uma vez, um acampamento e todos estavam felizes. Até que um dia, uma menina chamada Alice, ela foi pegar uma barraca que ela queria acampar. Aham. E quando ela chegou no lugar que ela ia acampar, ela abriu a barraca e sabe o que se chama dentro? Ah, uma lanterna. Um lobo mau. Um lobo mau? E ela abriu. Ah, o lobo mau estava dentro da barraca? Sim. Caramba, filha. E ela... O que aconteceu, Calice? Quando ela estava indo, ela viu que a barraca estava muito pesada. Então, no meio do caminho que ela ia acampar, ela chegou e abriu. E lá tinha o lobo mau. E ela gritou. Meu amor do céu. Ela gritou. De medo? E o que ela fez? Ela achou a casa dela e lá tinha mais lobo mau ainda. Tinha um monte de lobo mau. Sim. E ela pensa assim, ó. Vou para a floresta. E lá tinha mais lobo mau ainda. Nossa, que Deus do céu. Tinha 14 lobo mau. Caramba. Ih, sério. Nossa. Escuta, filha. Está escutando? Ó. É ele, filha. Vem, vem, vem. Vem, vem, amor. Vem, vem, vem. Sai, sai, sai. Acho que é o lobo mau daqui daquele interno. Acho que está lá, ó. E agora, filho? Vamos lá ver? Vamos lá com o pai? Gente, deixa eu colocar minha bota. Bota, bota. Amor, a gente vai lá. A gente já vem, tá? Cuida da nossa casa e da barraca. Gente, ó. Eu não sei se isso é verdade. Não sei se essa lenda de lobo mau aí é sério. Só que eu acho que é muito verdade. Porque aquela luz, quando a gente foi acampar, quando eu era bem pequenininha, não tinha essa luz. Só que hoje, eu tenho quatro anos, né? E eu vi essa luz. Gente, será que é um... Vai lá pra você poder descobrir. Vamos lá, vamos lá, filha. Vamos, vamos, vamos. Será que é um... Aquele negócio que chega voando, vagalume? Pode ser que seja. Será que é vagalume? Pode ser que seja. Vamos lá, gente. Vamos lá, galera. Amor, você toma cuidado com essa perna, hein? Gente, eu vou na frente porque eu sou mais velha. Ah. Vai, né? Rápido. Ué? O que aconteceu? Não quis ser a líder? Vida só. Não, 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 amor. Vai que você perde. Deixa eu ir na frente, vamos lá. Vai que você perde. Ela faz... Não, gente, não tá com medo. Não, gente, não tá com medo também. Não, gente. Não, gente. Pô, eu tô com medo. Eu também tô com medo. É só que eu tô com medo. Agora fica mais naquele lado. Ui, tem um cachorro aqui, velho. É, a gente tá com medo. Gente, a Luizinha tá cada vez mais forte. Gente, você é uma cara. Vem que eu vou indo na frente. Eu vou filmar vocês. Não, ele não enxerga nada. Vem. Vamos lá ver o que é aquela luz lá. Nossa Senhora, velho. O que a Mãe que tola veio, né, filha? Só pra dar trabalho. Gente, gente. Solta na mão da mãe. Vem aqui com o pai, vem. Gente, o menino disse que aqui tem tigre. Não, é isso mesmo. Vai lá, Luizinha, filha. Tá vendo? Tá vendo, ó. Cuidado, bicho, de verdade. Vamos lá ver, vamos lá ver. Ah, não vou lá, não. Vem. Vem, filha. Vem. Vem, vem. Não, não vou. Vamos lá ver o que é. Vem. É, dá medo, né? Eu acho que não, não, não. O nosso segurança é esse aqui, agora. E aí? Ai, que susto. Ai, amor. Uia. Vem, filha. Deixa a pera lá ver. Vem, filha. Amor, não vou ficar sozinha. Dá bom. Não, não, não. Vamos. Gente do céu. Vamos ver o que é aqui. Dá a mão, filho. Dá a mão, filha. Dá a mão, dá a mão. Vem. Amor, sente essa luz. Amor, sente essa luz. Vamos lá. Estamos com medo, né? Olha lá, o que é que é? Uma lanterninha. Uma lanterninha. Olha. Agora, olha no meio dos vão da árvore, pra você ver se não dá medo. Imagina, olha, fica aqui no meio dos vão da árvore, não tem medo. Lá. Meu Deus, que perigo. Vamos embora, que nós. É, vamos embora. Vai até aqui. Não, olha, de verdade. Se vier aqui sem lanterna, sem nada. Não tem como vir. Olha, tipo aqui, galera. Eu apago aqui, olha. Tipo, se eu apagar, as duas dentro tem um choque, olha. Vai, vamos. Não, não. Ela vai pegar logo, olha. Não dá pra andar ali. Vai logo. Agora, você imagina descer até onde eu desci da embaixo, lá, ó. Você foi sozinho? Acho que tava eu, eu e o Gui, eu e o Léo, alguma coisa assim. Você vai dar medo de andar aqui, ó, porque se vão um bicho aqui, uma cobra, já era, né, filha? Olha lá o nosso acampamento. Gente, olha como tá bonito o nosso acampamento. Hã? Ah, eu ganhei uma coisa. Eu não saberia voltar. Você não saberia? Não, 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 não. Quem teria coragem de gravar um vídeo comigo descendo até lá? Minha mora tá quieta. Deixa a mora, ó. Ela sabe se virar aqui, filha. Vai, minha mãe, tem prato da mora, ó. Não, é do coração, não. Vamos, vamos até o nosso... Ô, filha, bem logo, ó. Vamos até o nosso acampamento e já ficamos juntos. Bom, filha, resolvemos o problema, né? Não é nada. É só uma montada. Uma luzinha. Alguém te via perdendo. É, mas aí, ó, sem chorar na hora de dormir hoje à noite, por causa da história de terror, hein? Vai ficar com medo? Não. É, gente, o que passa depois é que vocês surmerem. É. Vamos dar tchau pra galera? Vamos. Então dá tchau aí. Até vocês no final do vídeo. Beijo, caras, gente. Até o outro vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.